Você já sentiu aquela dor incômoda na boca do estômago que parece surgir do nada e causa desconforto ou até te impede de continuar com suas atividades diárias? Essa dor, que muitas vezes é ignorada, pode ter várias causas, desde algo simples como uma indigestão até problemas mais sérios como gastrite ou úlceras. No vídeo de hoje, vamos entender o que está por trás da dor na boca do estômago, suas principais causas, e quando você deve procurar um médico para evitar complicações maiores. O que é a dor na boca do estômago? A dor na boca do estômago, também conhecida como dor epigástrica, é uma sensação incômoda ou dolorosa localizada na região superior do abdômen, logo abaixo do tórax e acima do umbigo. Essa dor pode ser leve e passageira, mas em alguns casos, pode ser forte e até irradiar para outras partes do corpo, como peito ou costas, confundindo-se com problemas cardíacos. Ela pode vir acompanhada de outros sintomas, como náusea, queimação, azia e sensação de plenitude. Causas comuns da dor na boca do estômago. Indigestão ou dispepsia. A indigestão é uma das causas mais comuns de dor nessa região. Ela pode ocorrer após refeições pesadas, ricas em gordura ou condimentos. Outros sintomas incluem gases, sensação de inchaço e arrotos frequentes. Gastrite. A inflamação da mucosa do estômago, chamada gastrite, pode causar dor intensa na boca do estômago. Essa condição pode ser desencadeada por infecções bacterianas, como a helicobacter pylori, consumo excessivo de álcool, uso prolongado de anti-inflamatórios ou estresse. Úlcera gástrica ou duodenal. Feridas no estômago ou no início do intestino, duodeno, podem causar dor intensa e queimação na região epigástrica. A dor geralmente piora com o estômago vazio e pode ser aliviada temporariamente com a ingestão de alimentos ou antiácidos. Doença do refluxo gastroesofágico. DRG é quando o ácido do estômago volta para o esôfago. Ocorre a DRG é, que causa queimação, azia, e pode gerar dor na boca do estômago, especialmente após as refeições ou ao se deitar. Pedras na vesícula. Embora a dor nas pedras da vesícula seja mais comum na parte superior direita do abdômen, algumas vezes ela pode ser confundida com dor na boca do estômago, especialmente se acompanhada de náusea e vômitos. Pancreatite. A inflamação do pâncreas pode causar uma dor aguda e intensa na região do estômago, que muitas vezes irradia para as costas e piora depois de comer. Problemas cardíacos. Em alguns casos, dores na boca do estômago podem ser confundidas com problemas cardíacos, como angina ou até mesmo um infarto. Se a dor for intensa, irradiar para o peito, braços ou mandíbula, e vier acompanhada de falta de ar ou sudorese, é essencial procurar ajuda médica imediatamente. Quando se preocupar com a dor na boca do estômago. Na maioria das vezes, a dor na boca do estômago é passageira e pode ser aliviada com mudanças simples na alimentação ou uso de antiácidos. No entanto, existem sinais de alerta que exigem atenção médica. Dor que persiste ou piora com o tempo. Presença de vômitos frequentes, especialmente se houver sangue. Perda de peso inexplicável. Dificuldade para engolir alimentos. Dor que irradia para o peito, costas ou que parece relacionada à respiração. Fezes escuras ou com sangue. Se você está experienciando algum desses sintomas, é crucial procurar um médico para uma avaliação completa. Em casos como gastrite, úlcera ou pancreatite, um diagnóstico precoce pode evitar complicações mais sérias. Diagnóstico e tratamento. O médico pode pedir exames de sangue, endoscopia digestiva ou ultrassonografia para identificar a causa da dor. Dependendo do diagnóstico, o tratamento pode incluir Mudanças na dieta. Evitar alimentos gordurosos, ácidos, frituras, café e bebidas alcoólicas. Uso de medicamentos, antiácidos, bloqueadores de ácido ou antibióticos, no caso de infecções bacterianas. Tratamento de condições subjacentes, como cirurgia para remover pedras da vesícula ou controle da pancreatite. Agora que você conhece as principais causas da dor na boca do estômago, é importante ficar atento aos sinais que o corpo envia. Se a dor persistir ou vier acompanhada de outros sintomas preocupantes, não ignore. Busque ajuda médica para garantir que você esteja no caminho certo para o diagnóstico e tratamento adequados. Se gostou desse vídeo e quer continuar recebendo mais informações importantes sobre sua saúde, inscreva-se no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like, comente aqui embaixo se você já sofreu com dores na boca do estômago e como resolveu. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessas informações. Junte-se ao nosso grupo de apoio e siga-nos nas redes sociais para acompanhar mais dicas e trocas de experiências. Até a próxima!